FM, baile da FM Cuidado meu malote, é que o pai conta forte Traz a Zé de filha aqui pra ela tomar Aí que ela joga forte, pede só pra ter forte É agressividade, então vai tomar E catuca, catuca da profunda Só jogando na fuga E jogue o cabelo e tapa na bunda E jogue o cabelo e tapa na bunda Só jogando na fuga E jogue o cabelo e tapa na bunda E jogue o cabelo e tapa na bunda E jogue o cabelo e tapa na bunda Puxando o cabelo e tapa na bunda Cuidado meu malote, é que o pai conta forte Traz a Zé de filha aqui pra ela tomar Aí que ela joga o fuga forte, pede só pra ter forte É agressividade, então vai tomar E catuca, catuca da profunda Só jogando na fuga Puxando o cabelo e tapa na bunda 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 Puxando o cabelo e tapa na bunda